E as pessoas de fracasso pensam naquilo que elas não querem. Então, no momento que alguém coloca uma semente na tua cabeça, você fica pensando sobre aquilo. É incrível, quando a gente fala de saúde e de nutrição, que se nutrir não é só aquilo que você come. Se nutrir é o sol que você pega, é o som que você ouve, é as palavras que você ouve. E as palavras têm extremo poder. Se você convive com pessoas que falam coisas negativas, coisas que... Vamos lá para o Éden. O início de tudo, onde você tem intimidade com Deus, onde você tem pureza, e tudo é maravilhoso. Isso é uma parábola, tá, gente? Isso é uma história. E... No momento que você come o fruto proibido do bem e do mal, é o momento onde você é expulso do paraíso. Então, vamos colocar isso de uma forma atual. No momento que você tem ali entre zero e sete anos, você tem a mente totalmente aberta, o seu subconsciente é totalmente aberto, e tudo é lindo. Já notou uma criança? Até os sete anos, ela faz o que ela quiser. Ela não tem julgamento. Ela não tem problema nenhum com nada. Ela não tem preconceito, ela não tem... Ela não critica, ela não tem nada disso. Só que ela vai sendo moldada pelos pais, pela mídia, por todo mundo com quem ela mais convive. Pela mente mestra dela, né? E eu vou dar um exemplo disso prático aqui no agora. No primeiro momento que uma criança recebe uma crítica, ou seja, imagina que ela entra em casa e ela está com o pezinho sujo e a mãe acabou de limpar a cozinha. E ela sai correndo e fala olha mãe, olha o que eu sei fazer. E dá uma estrela e bate com o pé sujo na geladeira. Por exemplo. A mãe infarta, né? Duas vezes. E já grita com ela automaticamente, dizendo que ela não pode fazer isso. Ela acabou de julgar a atitude dela, dizendo que era negativo, com uma impostação ruim, dizendo que ela não podia, que ela era menina má e que ela não mereceria fazer tal coisa. Quando a gente é jovem e tem uma influência da mãe, automaticamente aquilo ali você acaba comendo do fruto proibido. O fruto proibido do bem e do mal é o julgamento, é a fruta de algo negativo. E isso influencia diretamente até hoje. Você quer ver um exemplo? Assiste televisão, pô. Você assiste televisão, você está comendo o fruto proibido o tempo todo. E aí o que acontece? Você vai embora do paraíso. Você é expulso do paraíso no momento que você come esse fruto. Por quê? Porque aquilo vai ficar ruminando na tua cabeça. E você vai pensar em quê? Lembra do início da nossa conversa? O segredo do sucesso é que as pessoas se transformam naquilo que elas pensam na maior parte do tempo. E o que as pessoas de sucesso pensam? Elas pensam no sucesso, elas pensam nas metas delas, elas pensam naquilo que elas desejam. E as pessoas de fracasso pensam naquilo que elas não querem. Então, no momento que alguém coloca uma semente na tua cabeça, você fica pensando sobre aquilo. Tem até um teste que fizeram, que é muito engraçado. Uma pessoa chega na festa e aí combinaram de falar com ela que ela não estava bem. E a pessoa estava super bem. E ela chega na festa e fala assim, e aí, pessoal, tudo bem? E todo mundo olha assim para ela e fala, poxa, você está bem? Você está um pouco pálido? O que houve? Ele, não, estou ótimo, estou super disposto e tal, estou... Ah, tu tá. Deixa pra lá. Aí chega no outro amigo, que também já sabia da brincadeira, e fala assim, cara, você está bem? Poxa, estou, velho. Ele já ficou na dúvida. Acabou de comer o fruto proibido. E aí chega no terceiro, cara, poxa, você está bem, cara? Você está meio pálido? O que foi? Ele, você sabe que eu não estou me sentindo nem. Ele já começou a sentir aquilo, cara, de tão poderoso que é a influência de terceiros, de segundos e quartos e quintos. Ou seja, você é a média das pessoas com quem você mais convive, porque essas pessoas vão falar coisas que aquilo vai ficar ruminando na tua cabeça. E se a pessoa for importante pra você, ou seja, importante, você vai importar aquilo que ela disser. Então, é extremamente importante ter uma mente mestra, uma mente poderosa, uma mente de pessoas que querem aquilo que você deseja também. Por exemplo, enriquecer, ter milhões, faturar milhões por mês, como é a minha intenção. Então, eu vou me juntar com pessoas que querem a mesma coisa, que querem falar disso. Então, vão faturar quantos milhões esse ano? É o nosso papo. Então, nós vamos faturar esse ano. O que a gente tem que fazer pra isso acontecer? Aí eu viro pra eles e falo assim, poxa, eu estou com dificuldade em tal coisa. Eu não estou conseguindo fazer isso, 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 isso. Aí vem ele e fala, cara, por que você não faz isso, isso, isso? Aí vem o Israel e fala, por que você não faz isso, isso, isso? Então, eu dou uma ideia e recebo duas em troca. É sempre, é igual ao universo. É sempre em abundância. Eu dou o meu melhor, viro e falo, olha, faça isso, 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 porque deu certo pra mim. Aí vem os dois e falam, olha, faz isso e faz isso. E dão em troca. Sabe? É uma coisa maravilhosa. E quando a gente faz parte de outros grupos também, nós vamos supor que tivesse 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, é a mesma coisa. Você chega, às vezes, com um problema e recebe um monte de contribuições, né, fantásticas, que vão transformar. Às vezes, uma ideia, uma dica, como o Israel comentou também, uma ideia paga. Por quê? Porque uma ideia pode ser milionária. Uma ideia pode fazer ganhar milhões. Uma ideia, uma coisa. Você imagina o cara lá do Facebook, quando teve a ideia de criar o Facebook. Ele criou junto com o brasileiro, né, que também é milionário aí. Uma ideia dele, uma ideia, eles se juntaram e montaram o Facebook e fez o que aconteceu, né? O que é hoje essa monstruosidade bilionária que acontece no mundo. A maioria das pessoas, eu diria que, 100% delas, teve uma mente mestra no início. Eles se juntaram com outras pessoas para montar algo, sabe? Para que aquilo fluísse. Diria que 100% da pessoa. Dificilmente alguém chega do nada, sozinho, sem uma ajuda. Dificilmente. Não conheço, desconheço. O fato de estar com as pessoas certas, na hora certa, no tempo certo e poder perguntar aquilo que você tem dúvida antes de fazer é algo que economiza e acelera o seu processo infinitamente. Esse livro mudou não só a vida de milhares de pessoas, que já vendeu milhares de coisas, mas mudou a minha. Todo o conteúdo que está nesse livro, ele foi compilado durante cinco anos quase. Foi quatro anos que eu demorei para escrever e muitas das coisas que fizeram acelerar o processo assim também foram ideias, dicas e sacadas, sabe? De amigos que vão fazendo com que você saia, às vezes, da procrastinação. às vezes você chega e fala poxa, eu estou com dificuldade em tal coisa. Eu falo, faz isso, 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 isso. Aí você vai e faz e o negócio não funciona. E aí, de repente, aí você lança, pô, eu estou com dificuldade de lançar, já criei, eu fiz o mais difícil, escrevi o livro, lancei, eu mesmo criei capa, eu mesmo fiz o negócio, tal, bolei toda a estrutura, eu mandei para a gráfica, ficou pronto. E agora? E a parte de divulgação? E a parte de fazer com que as pessoas, escalabilidade, já falamos isso aqui, a fórmula da riqueza várias vezes, escalabilidade, sem escalabilidade, você nunca vai ser rico, sem escalar, você nunca vai ser rico, ou seja, não adianta eu ter um livro espetacular, que muda a vida da pessoa, se ninguém sabe que ele existe. Então, eu preciso escalar a quantidade de pessoas que vão saber, para que eu dê este livro para elas, e elas me dão dinheiro em troca. É um símbolo de troca, o dinheiro. Então, todo esse processo acontece, mas como é que funciona isso? Como é que eu consigo ajudar pessoas se eu não sei todo o esquema, todo o sistema, toda a fórmula, todo não sei o quê? Mente e mestre. O que eu não sei, ele sabe, o que ele não sabe, eu sei, o que eu não sei, o Misael sabe, o Fabrício sabe, e assim a gente vai trocando. É uma mistura fantástica. Então, eu faço um curso, compro um curso de milhares de reais, e aí, pego uma sacada lá no curso e trago para cá. Falei, cara, olha isso aqui. Aí eles fazem a mesma coisa, eles fazem cursos fora e traz para cá e a gente monta uma quarta mente que é a nossa junta, que é a grande mente mestra, entendeu? É um troço, além de ser muito gostoso, é um troço milionário, que não para nunca, né? e aí e aí Legenda Adriana Zanotto